Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo aqui de Resident Evil 4 Eu já comecei escutando uns grunhidos ali, eu achei que tinha cara aqui né, porque deixamos uns caras ali meio que de fora Mas eu sei que tem uns caras aqui ó, e eu acho que é um belíssimo momento pra gente utilizar aqui a sniper Já que temos muita bala de sniper, inclusive galera se inscreve aí no canal, muito obrigado quem tá assistindo Deixa o likezão pra fortalecer tá, ajuda demais E dá pra pegar um colátero mano, são três caras ali, não vai dar pra pegar, dá pra pegar um colátero mini aqui ó Ó, ó, beleza foram dois né, se vocês fazerem uma movimentação interessante eu pego um colátero em vocês também Um pouquinho mais pra direita queridão, um pouquinho mais, um pouquinho mais, obrigado Os caras são gente fina, os caras são muito gente fina, muito obrigado pela colaboração aí do time inimigo Os que eu matei ali em cima eu não vou conseguir pegar os itens, infelizmente aqui na direitinha é nada né Já estamos aqui na parte da ilha, chegando pra parte final aqui do jogo, que merda foi essa? Quem falou comigo? Parece que tá vindo das costas mano, ai realmente Opa, e olha quem é Toma Toma, nada, obrigado Deixou item pra mim? Pra só você que faltava né, beleza Vamos continuando então, parte da ilha, última parte aqui do jogo né, dividida em três partes, eu diria E vamos nessa cara Continuando Parte que é bem interessante, e cara, quando eu joguei lá por exemplo Resident Evil 8, a última parte né, na fábrica e tal, sem dar spoiler, mas lá na fábrica, bicho Era muito, aqui não vai abrir né Deu pra perceber na hora cara, a inspiração e as coisas que os caras pegaram desse jogo aqui, pra criação daquele lugar, não só pelos cenários e o lugar em si, mas muita coisa que tinha pra fazer ali cara, era muito semelhante a várias coisas aqui desse Resident Aqui eu acho que eu vou deixar de fora, deve ser útil até, mas eu tenho coisas mais úteis ao meu ver, vou deixar de fora Talvez depois a gente pegue, vamos lá Opa, e aí Você tá fazendo o que aí, ô Heisenberg? Tava fazendo uma metanfetamina né rapá Deu pra perceber aqui, deu pra perceber Você não morre não? Não, você vai morrer só na... Mentira, vai ser só na facadinha não, o bicho tá ligeiro, o bicho tá diferenciado Shotgun time, toma aqui ó Não morreu, essa dose ela tem um spread de bala muito alto, tá ligado? Os pellets, tá ligado? É, vão muito espalhados, diferente das outras, então essa daí eu acho que é a piorzinha pra esse tipo de situação Chegar aqui, essa daqui a gente mistura com alguma outra, ali ó, já deixou essa daqui full Inclusive seria interessante deixar todas essas aqui meio que full né Full não, meio que juntas Ah, aqui ó Tá bom, tá bom assim, tá meio... Tá meio desorganizado, mas tá valendo Opa, mais? 10? Caraca, gostei, gostei Muito bom, very good Aqui ninguém? Ninguém, ninguém Olha as larvinhas Ah, aqui eu sei o que vai acontecer, aqui eu sei o que vai acontecer É um mini sustinho E eu, e eu Ainda tô meio, eu achava que isso era scriptada Eu podia ter esquivado, né? Tá valendo Tá valendo Aqui é só pra checar, não vai ter itens nenhum Pera, olha que sensacional Mas eu não tenho espaço também, cara Eu acho que eu vou usar uma ervinha Tranquila Eu nem precisava usar na realidade Mas é mais pra pegar aquela Aquela granada mesmo, tá ligado? Vamos lá Ó ela aí, ó Bom, tive que fazer um cortezinho aqui E essa é uma área que vem muita gente, né mano? Pera aí, vem cá, querido Primeira vez que aparece esse inimigo, né? Puxa fortinho Pior que as facadinhas nele Algumas não pegam porque pegam na armadura ali E essa armadura, inclusive Ó, com essa Essa armadura é uma coisa que Que teve coisas semelhantes lá no Resident 8 também E debaixo dessa escadinha vai ter uma galera, não vai? Deixa eu me ver Desceu aqui Amanha Não tem só você Chute Olha ele ali Seu otário Vou pegar ele aqui no chute rapidinho E eu, beleza Critical hit, inclusive É o grande problema, cara É esses caras Eu vi que tem uns caras aqui também Acho que dá pra dar uma snipada nele Ou jogar uma granadinha, mano? Vamos de 12 mesmo Tem bala pra caramba na shotgun Pera Você num tomorão? Pera Ah, você vai ser na pistola, querido Um chutão na testa Só pra você ficar tranquilo Primeiro ali Não sei por que não pegou Se acertou na mão dele e tal Como assim? Chute Beleza Dando tudo errado Tá dando tudo errado Eu não sei por que Junta, galera Obrigado Morreu os dois? Levanta aí, grandalhão Então Não, vai ser na pistolinha, mano Eu não vou gastar a minha bala de 12 aqui Sendo que não tem necessidade Beleza Beleza Tá vendo? Duas balinhas de pistola A gente ia finalizar a gameplay aqui Não tinha necessidade de Ah, isso aqui a gente vai pôr no Aquele Tesouro, né? O gatinho lá que a gente pegou Aqui Aqui tem itens Debaixo da escadinha tinha que ter itens Inclusive uma ervinha E vai ser muito útil Deixa eu virar ela aqui Pera Como é que vira? Aqui, ó Virar ela ali Só pra ficar bonitinho Estamos safe aqui Acabou os itens Acabou tudo, né? Eu acho que estamos tranquilos É só voltar Se é que não vai ter gente aqui na volta Espero que não Não tem ninguém Vamos lá Aqui que é o caminho, né? Aquela parte é meio que opcional Inclusive Deixa eu Eu mixar Aqueles dois itens que eu peguei Misturar lá Misturar não Combinar aqui Esse olho aqui Com três olhos Esse gato aí E esses daqui, mano Essas máscaras Nenhuma eu consegui completar Eu perdi os Bagulho em algum lugar Que eu não sei qual Mas de fato Eu não consegui completar Ashley Leon Leon O bicho já ficou ligeiro já Por algum motivo Ele já sabia Amatheiros Só se inscreve aí, Ashley Eu estou vindo para você Boa Nova área, né? Uma área que vai ter Uma exploração interessante Tinha coisa aqui, né? Tem esses armários Eu queria ter visto Mas ele foi direto para lá Beleza GG GG Aqui nada? Aqui nada Continuar Já estamos chegando Inclusive na parte dos Regenerators Que são os bichos Os mais brutos Aqui do jogo, cara Talvez os que mais Tancam Dependendo da forma Que você for matar eles Eu tenho como recarregar A minha sniper Eu acho que não Eu acho que eu já recarreguei ela Já já recarreguei Então eu vou simplesmente Deixar uma de fora Aqui, ó Tranquilidade Equipar a pistola de novo Porque bala de sniper A gente está muito bem, cara Não tem Não tem mais dificuldade Com o inquisito dessa bala A gente pode usar só ela agora Aqui não, mas Achei que tinha um item ali Falar com você aqui, meu querido Tem coisa nova para nós aí Tactical Vest Obviamente eu vou querer Mas pensando bem Eu não vou querer muito bem, não No momento Estamos tranquilos, né? Não tem dinheiro Aqui eu vou upar depois Vamos vender, ó Vamos vender Eu já vou vender Spinal, obviamente A esmeralda, obviamente Não tem o que fazer Eu vou vender esses itens aqui Vou vender esse aqui também Espera aí Espera aí Esse daqui não dá para misturar Com o gato não, né? O gato é só aquele outro Eu nem testei Mas eu acho que não Não, não Ainda bem Senão eu teria vendido errado Enfim Vamos lá Vou vender aqui Vender todos aqueles itens, cara Que eu fui guardando Para ver se eu encontrava O que fazer com eles Mas Acabei não encontrando Beleza Vender as duas máscaras Beleza Esse aqui Vai ter Vai ter o que fazer ainda Agora eu vou pegar o Tactical Vest E com 3 mil só Mas Está valendo, cara Está valendo Depois a gente pega mais grã E aí vai ser só para os Toon Ups Nas armas Beleza Aqui vai ter uns otarinhos, né? Aqui Espera Tem um esquema, não tem? Para fazer? Eu não sei se é atirar em um Ou o que Vocês vão abrir? Bom Ah, brincadeira O que eu vou atirar em um Será que dá? Vai explodir, né? Oxi Tem que matar ele, cara É Pelo jeito A bomba dele fica acesa Mas está tranquilo Vamos lá Eu vou te matar Mais uma vez Obrigado O outro também Mesma coisa É Merda é essa animação, cara Senão já ficava mirada ali E era mais tranquilo Vem um segundo round Eu sei que vem É, olha lá Sai ali um Que sorte Que sorte Matar aqui Abre aí Obrigado Ah, obrigado nada Esse capacete Tão com tiro Eu gastei 30 de Firepower Para isso Aqui E o outro ali Estava meio Meio perdido No que fazer O outro ali Estava meio perdido Beleza Gastei só Só mala de Sniper Aqui Está tranquilo É para isso que serve É Sniper, não é? Para atirar Vai ter mais cara aqui Ele acha que eu não sei Ele está atrás Desse bagulho aqui Olha ele aí Você acha que eu não sei Rapaz Você não tancou Um tiro de Red 9 Cara Você não tancou Um tirinho Estava pensando Que isso aqui Não vai ter espaço Então está tranquilo Não estou usando A TNP Nem tenho mais A TNP na realidade Isso aqui eu lembrava Que tinha aqui Não sei porquê Mas eu lembrava Estamos bem Estamos bem Temos várias vidas Fools ali E vai não ser Muito útil Vá bora Aqui eu volto Ali é outra área Essa área aqui Tem vários caminhos Né? Diferenciados Aqui não vai ter espaço Mas eu vou ter que deixar Alguma coisa Cara Eu acho muito importante Itens de cura Eu vou ter que deixar Alguma coisa O que? O que eu deixo? Eu vou deixar uma flash Tem bastante flash Não usei muitas flash Ao decorrer do caminho Tem até um ponto de save Vamos salvar aqui Para qualquer coisa Já fica mais tranquilo Vamos pegar os itens Os itens Esse aí dá para vender Vai ser bom Vai ser bom Para deixar Nossas armas Tudo upada depois Abrir Esse aqui é corta caminho Né? Onde é que eu estou? É corta caminho Certo, certo Eu já tinha Passado naquela região Aqui foi onde eu estava Agora E aqui a gente Prossegue Aqui eu acho que Não vai ter ninguém Não no momento Beleza Estamos bem perto Mano Eu acho Dos regenerators Cara Porque aqui Vai ter uns regenerators Depois Eu estou lembrado Aí não vai dar para pegar ainda E essa parte É a parte que dá mais tensão Na minha opinião do jogo Porque os bichos São muito brutos Cara E a respiração Daqueles bichos Deixa o cara Quando você escuta Você já fica Tá ligado? Alerta E é justamente aqui Que vai aparecer O primeiro regenerator E vamos lá Vamos lá Eu nunca lembro Qual é realmente O momento que ele vai levantar O esquema que eu uso Deixa eu carregar aqui Minha 12 Talvez liberei algum espaço Aqui não O momento que eu uso Para matar os regenerators É com uma bala de De magnum Olha eles aí Uma bala de magnum O esquema É o esquema Que todo mundo conhece E tal Tem o esquema Da sniper também Dá para ver ele ali? Ainda não né Tem o cara A câmera aproxima Para cacete Nessa parte aqui né Espera aí Aqui vai estar fechada né Vou ter que operar Aqui o esquema rapidinho Para liberar o O caminho Espera Azul Beleza Agora o verde né Espera Verde Aí Agora o vermelho Bem simples Bem simples Ainda está tranquilo Ainda está tranquilo Espera aí Só bora Aqui Tá Isso aqui é uma Explicando esses bichos né Uma carta explicando Mas está tudo em inglês Muito obrigado aí Capcom mais uma vez Aqui é a munição De Tchampino Vai ter espaço E este é o momento Este é o momento Um erro aqui Pode ser fatal né Não fatal Mas Um erro Pode dar merda Onde aqui é mesmo? Não é isso É um lugar que a gente vai Para pegar o O esqueminha Mano Do cartão É aqui dentro mesmo Não é? Cheque Ah é aí ó Tinha que checar É agora já? Olha ele aí Olha ele aí Tem que ser rápido Corre 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 Facadinha Facadinha GG Ganha uma fight Ganha uma fight É só você ficar aqui Tranquilo Pode ler um Um artigo É esse o esquema Basicamente Ele vai ficar regenerando ali Se você ficar de frente Para ele Enrar uma facadinha Ele vai dar um punho em você Se você demorar para Morreu Se você demorar para dar O tiro de Magnum Eu não vou recarregar Minha Magnum Se você demorar para dar O tiro de Magnum Ele vai Vai te abraçar ali Mano E estica o braço Que é uma beleza Aí GG Para você Eu acho esse o esquema Mais fácil para matar ele Mas tem aquele Aquela Lente termal Para sniper Que você pode colocar Aí você vai ver Os pontos fracos É só atirar Em cada um deles E está tranquilo Beleza Isso aí Agora vai vir um monte Desses Demora um pouquinho Para vir o primeiro Mas depois que vem Também Vai vir vários A respiração Oi meu querido Venha cá Vem jogar o jogo Rápido 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 Pegou Me pegou Porque eu não consegui Virar ali Mas rapidinho Rapidinho Facadinha Facadinha GG GG Ganha Ele me acertou Um hit Mas está tranquilo Eu podia Eu estou economizando Muita bala Estou gastando Bala da Magno Que depois Eu vou preencher Só com a grana Ali comprando O esquema Para Magno Então Mas está tranquilo O que me ferrou Aí Foi que Eu não consegui Pela esquerda Ali do Pelo caminho Da esquerda Aí ferrou Mas tem mais Eu não vou pegar Isso aqui ainda Depois a gente vai voltar Aqui Talvez eu tenha espaço Aqui não tem nenhum Não Mas aqui na frente Tem Vamos matar Todos eles Aqui na frente Na real Na esquerda Não tem nenhum Na direita Ele está aí O esquema Ele está em uma área Mais aberta Vocês viram Por que Se ele ficar no cantinho Você vai ali pelo cantinho E dar merda Ó Atirou Correu É do lado dele É GG E cá na frente Ele vai dar o pulo Ali do Do sapo E vai te pegar Bem tranquilo Né Com esse esquema Aqui Você nunca mais Vai ter dificuldade Com o regenerator Se torna Uma criatura Muito simples Não lembro Acho que dá também Com o Iron Iron Maiden Para os regenerator Com os espinhos lá Tem dois no jogo inteiro Né Beleza Acabou os regenerator Dessa área aqui O jeito mais simples De lidar com eles Na minha opinião É esse Com a shotgun Também dá Se eu não me engano Ou com a sniper Tem que ser uma arma forte A ponto de Detonar ali Com o Com a perna dele Só que A magna é mais rápido Depois que você dá o tiro Para você sair E conseguir Fazer alguma coisa Mais rápido Né Conseguir correr Para o lado dele Com a sniper Demora mais Aqui vai ter coisa também Mas A gente vai deixar isso aí Para o próximo episódio Já que Tivemos um certo avanço Aqui nesse vídeo Eu espero que vocês tenham Curtido aí a gameplay Tem um save point Bem aqui Para facilitar a gameplay Deixa o like Se inscreve Até o próximo vídeo Até mais Fui